Quem mandou ter esse sorriso que acaba comigo E não me deixa duvidar que o amor é real Quem mandou jogar assim tão lindo, tira o meu juiz Se eu não te vejo eu fico mal Paxinha bolada, tão linda mesmo com cara de brava Baluca, chutada, eu me tornei repém da sua sentada Acaba com minha fama de putão, se lá ela roubou meu coração A ata que eu dei na favela, larguei a boca pra beijar a boca dela Acaba com minha fama de putão, se lá ela roubou meu coração Pantada que eu dei na favela, larguei a boca pra beijar a boca dela Paxinha bolada, tão linda mesmo com cara de brava Maluca, chutada, eu me tornei repém da sua sentada Acaba com minha fama de putão, se lá ela roubou meu coração Pantada que eu dei na favela, larguei a boca pra beijar a boca dela Pantada que eu dei na favela, larguei a boca pra beijar a boca dela Sabe que eu vou te pedir pra não parar Sabe me ganhar com a sua maneira de sentar Que mulher gostosa Que privilégio de ver seu povo E por favor Sabe que eu vou te pedir pra não parar Sabe me ganhar com a sua maneira de sentar Que mulher gostosa